...do relógio, tem vários aqui, vocês viram que o horário voltou uma hora atrás e assim a gente pôde dormir mais um pouquinho, então eu não perdi, então eu recordei mais cedo ainda mas você que teve a oportunidade de dormir um pouquinho, que bom que você e você viu que agora o horário de verão a gente vai começar, vai começar a anoitecer mais cedo não é verdade? e a gente vai ter uma noite mais cedo eu represento isso, eu represento que você vai estar descansando mais ter as pessoas que levantam muito cedo para começar a trabalhar, que se levantam 4, 5 e agora você vai ter um pouquinho a mais para dormir então que você possa se aconchegar nesse novo horário, que Deus possa ter a tranquilidade e esse final de ano é um ano de... é um ano diferente, é um ano que nós às vezes vamos evitar algumas coisas por causa de uma igreja por causa de um pouquinho temos aí o tempo que escrevem que não vai ter como fazer o dom da igreja por causa da dominação de pessoas estávamos essa semana falando sobre o ano novo, que também vai ser diferente não vamos ver como fazer aquela festa de ano novo mas a partir de agora você já coloca o ano de 2021 na presença do Deus para que seja um ano diferente um ano diferente esse ano de 2021 foi um ano de novidade e nós nunca tivemos esse tipo de pandemia em nossas vidas que vem o mais velho aqui, que é o Deral, depois vem alguns, né, diferentes mas nós tivemos essa pandemia em nosso tempo, em nossa geração então que o ano de 2021 pode ser um ano diferente para nós eu gostaria também que você, nesses dias, nós temos visto que muitas coisas têm acontecido na Europa e o novo aumento de Covid está ali e os governantes, as pessoas, os médicos estão falando que podem aumentar os casos de Covid aqui nos Estados Unidos você, continue se preservando com a máscara, lá, limpando as mãos continue da maneira que você tem feito porque somente dessa maneira há muita coisa que a gente pode fazer para evitar essa contaminação com esse Covid então faça a sua parte, nós estaremos fazendo a nossa nós não sabemos até quando a igreja vai ficar aberta mas nós acreditamos que não venha ter um lockdown novamente então vamos começar com esse processo de oração para que Deus possa estar movendo nessa situação dessa pandemia para que nós não venhamos a fechar nossa igreja novamente por causa dessa situação tá bom? Então que você coloque em suas orações esse motivo que Deus possa estar nos livrando desse momento e que agora nesse tempo a gente possa estar entrando no átrio do Senhor entrando diante de Deus no seu trono para que Ele possa falar aos nossos corações hoje teremos apresentação do bebezinho da Maria Rita teremos agora também no começo a gente terá a ceia você participe, você está convidado que a gente possa estar orando agora no momento Pai, eu quero te agradecer por esse dia primeiro de novembro de 2020 que o Senhor possa, ó Pai amado marcar esse dia nos nossos corações que a Tua palavra que o Teu louvor, ó Pai que o louvor que nós possamos fazer diante de Ti possa chegar até o Teu trono que a apresentação do bebe da Maria Rita possa ser, ó Pai conforme a Tua vontade como tem feito na vida dela que eu possa falar aos nossos corações de uma maneira diferente que eu possa nos livrar, ó Pai dessa situação, desse Covid dessa pandemia mantendo nós, ó Pai, com saúde paz e alegria esteja com todos nós esteja com nossa equipe de louvor com o pastor que estará trazendo a palavra esteja conosco durante esse culto, ó Pai porque é um culto que nós dedicamos a Ti no nome santo e precioso de Jesus queridos, ontem tivemos uma noite muito abençoada pelo Halloween pelo How to Win muitos dos nossos jovens aprenderam o que é ganhar uma vida através da vida de Jesus Cristo vamos estar louvando vamos estar em oração nesse momento e aí e aí e aí e aí bom dia igreja bom dia igreja e aí Martin Luther chegou na porta da Igreja Católica lá em Alemanha eu não lembro do nome do lugar mas ele pregou mas ele pregou a razão porque que nós somos salvados pela graça pela misericórdia pela palavra pelo Pai em Alemanha em Alemanha e aí as trevas as trevas ele já venceu seu amor me conquistou sou eterno devedor o 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 Cristo pelo seu sacrifício que foi feito na cruz, ele diz na palavra, está em 1 Coríntios, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, partiu, o meu corpo é dado em favor de vocês, bastam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da aliança, nova aliança, do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, o versículo de 27 ele completa, portanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue, examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, essa palavra do Senhor dá para nós nessa manhã, a igreja está convidada, você que está nos visitando, você está convidado a participar da ceia, e fazemos isso em memória do Senhor, mas que você possa receber os elementos, a gente vai estar distribuindo, eu ia chamar o pastor William, o pastor Cecília, não sei se ele está aí, o pastor De Milton, se peça que é assim, para a gente orar, a gente vai distribuir os elementos para você, levante a sua mão, se por acaso alguém ficar sem esse pé, vai estar para todos, eu gostaria, depois o pastor William vai estar orando, que você possa estar também no mesmo sentido, o universo chove, O sol se afogou, ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Esfaiu, abanilou, cessou o seu respirar Em trevas encontrou o Filho A guerra começou, a morte enfrentou Todo o poder das trevas vencido foi A terra estereceu, o sepulcro se abriu E nada vencerá seu grande amor O morte, onde está? O Rei ressuscitou Ele vem sempre, pra sempre exaltado É pra sempre adorado Ele, pra sempre Ele vive Ressuscitou A terra estereceu, o sepulcro se abriu E nada vencerá seu grande amor Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou Ele vem sempre, pra sempre exaltado É pra sempre adorado 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 Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro venceu While sempre He is glorified Forever He is lifted high Forever He is risen He is alive He is alive Forever He is glorified Forever He is lifted high Forever He is risen He is alive Forever He is alive Se toda a igreja pudesse colocar de pé Nós vamos estar orando agora pelo pão Você possa curvar sua cabeça, fechar os seus olhos Apresente a sua vida ao Senhor Porque nós estamos diante da ceia Da celebração Da ressurreição de Cristo Pai nós queremos Colocar diante de Ti as nossas vidas Pastor Valsilei leu na Tua Palavra Que aquele que come e bebe Indignamente come para a sua própria condenação Mas nós estamos diante Do Senhor que é o Deus da graça Da bondade e da misericórdia Queremos ó Deus Deixar no Teu altar As nossas vidas E os nossos pecados Que a partir de hoje Possamos buscar uma vida de santidade ao Senhor Vamos ó Deus Consagrar as nossas vidas E comer do pão Que representa o corpo do Senhor Jesus Pai que esse pão Que representa o Seu corpo O corpo de Cristo Possa trazer para nós Cura Possa trazer para nós Santificação Que nós possamos ó Deus Levar a vida cristã a sério E fazer a Tua vontade Para a honra e glória do Teu nome Nós oramos em nome de Jesus Deus tirando o sangue Abençoou Jesus Abençoou o sangue Isso o mais Representa o sangue Que foi derramado pelo Cordeiro Queridos A palavra do Senhor diz Isto é o corpo que é dado Em favor de vocês Façam isto Vamos com Deus E da mesma forma Perdeu o cálice E diz Este é o meu sangue A qual foi derramado na cruz Que vocês tomam Este sangue Em memória de mim Queridos E após aquela ceia Ficaram todos maravilhados E contentes E que a gente continue Contente na presença do Senhor Através do louvor De nossas orações Obrigado At the count of three When children open the shoeboxes They are so excited I mean, it's just been Incredible Kids are so excited Giving them a gift Do it in Jesus' name And that's what this is all about Jesus loves you It's a gospel opportunity It's the chance for the children To change the entire life The word of God is spreading The gospel is advancing It is impacting children It is impacting families It is impacting the world greatly Thank you for praying Thank you for giving God will bless And God will use your gift To touch the life of a child And to be able to do it In Jesus' name So thank you Thank you for being a part of it God bless each and every one of you Mais uma vez, bom dia Graças e paz a todos Vocês estão bem? Nós vamos participar do momento da oferta Participar do momento que vamos devolver os dízimos Mas antes eu quero dizer sobre o vídeo que você acabou de assistir Estamos chegando no final do ano de 2020 Louvado seja o nome do Senhor Estamos chegando ao final de mais esse ano E nós vamos ter mais uma vez Como todos os anos a igreja faz A campanha do shoebox Aqueles que já fazem parte da igreja há mais de um ano sabem Que o Billy Graham lançou O filho do Billy Graham lançou Esse projeto Franklin Graham Olha aí Lançou esse projeto Há alguns anos atrás Onde muitas pessoas se mobilizam todos os anos E colocam dentro dessas caixinhas Presentes para crianças carentes Crianças que necessitam E não tem condição de receber um presente E as igrejas se reúnem Por todos os lugares do mundo E aqui nos Estados Unidos principalmente E nós da Bird Ministry já fazemos isso há muitos anos E enviando essas caixinhas para vários lugares remotos Onde as crianças não tem condição De ter um presente de Natal E também junto vai a palavra de Deus E essas crianças recebem Ali o carinho e o abraço De Cristo através Desta homenagem que as igrejas fazem para elas Então que você possa participar No final ali No fundo lá da igreja Você vai ver as caixinhas Você já pode pegar a sua Você escolhe Se você quer entregar o seu presente para um boy Ou para uma girl Para uma menininha Você fique à vontade Coloque ali o seu presente Coloque uma bíblia Coloque um presente que seja Não seja algo assim Que represente guerra Nem violência Não coloque brinquedos de armas Mas coloque coisas que vão É trazer algum ensinamento para a criança Brinquedos que vão edificar a vida de uma criança Então esse é o recado do Shoebox Estamos aí iniciando a partir de agora Fique à vontade para participar Não tem limites De quantas crianças você quer dar o presente Fique a critério seu Somente pegue aquela caixinha ali E deixa o Senhor usar a sua vida Para abençoar a vida de tantas crianças Que precisam receber esse carinho No final do ano Amém? Agora nós vamos falar das ofertas Dos dízimos Eu quero ler para você um texto Está na carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 9 Que diz assim Porque Deus ama aquele que dá com alegria Porque nós sempre falamos esse texto Quando vamos falar de dízimo e oferta Porque quando fala-se de dinheiro Muitas pessoas elas não gostam Quando chega nessa parte do culto Porque nós sabemos que dinheiro é algo que não é fácil de ganhar Mas quando nós entendemos Que tudo que nós temos Vem do Senhor Quando nós entendemos Que viver na dependência de Deus É muito melhor Do que colocar a nossa vida na dependência humana Na nossa própria dependência Nós passamos a viver as bênçãos do Senhor É Ele quem sustenta a nossa vida e a nossa família Quando a gente entende esse princípio da palavra de Deus De que tudo que Ele nos dá Ele pede apenas 10% E se nós formos avaliar Não é nada Deus é tão bondoso E tão misericordioso Que Ele pede somente a décima parte Daquilo que Ele mesmo nos dá Quando você que ainda não é dizimista Entender e aplicar esse princípio na sua vida Você vai testemunhar daquilo que Deus vai fazer E nós não falamos isso da boca pra fora Nós falamos daquilo que nós vivemos na nossa vida É o Senhor quem nos sustenta E Ele é um Deus que surpreende A vida daquele que é fiel a Ele Que nós possamos juntos manter a obra do Senhor A Bridge Ministry está em 3 lugares Aqui na Beária Fazendo o trabalho Levando a palavra de Deus Você pode ver Que desse altar aqui Apenas é ministrado a palavra do Senhor Não é falado nada mais Do que a palavra que transforma vidas Do que a palavra que restaura casamentos Do que a palavra que tira pessoas das drogas Dos vícios A palavra que traz a pessoa perdida pra perto de Cristo E nós não podemos deixar de fazer o trabalho O id do Senhor E isso envolve também a parte financeira Porque tudo que nós fazemos aqui Tem um custo, você sabe disso A Bíblia diz em Malaquias 3.10 Trazeis os dízimos à casa do Senhor Para que haja mantimento Na casa de Deus Ou seja, para que seja feita a administração Do trabalho e da obra do reino de Deus Se você possa participar disso Você tem os envelopes atrás das suas cadeiras Se você é como eu que faz da maneira Pelos aplicativos da igreja Se você aproximar a câmera do seu telefone E você que está nos acompanhando também pela internet Desse QR Code que está na tela Ele vai te direcionar para o local Onde você pode ofertar a Deus Devolver o seu dízimo Mas antes disso Eu quero apresentar tudo isso ao Senhor Porque tudo vem dele Se não for o Senhor que abençoar a nossa casa Como diz o salmista Nós trabalhamos em vão Nós corremos atrás do vento Então que a gente possa apresentar a Deus As ofertas, os dízimos, o trabalho e a obra que é dele O sustento vem dele Como o pastor Ribamar diz Muitas vezes a gente determina dar uma oferta Mas a gente pensa Eu não tenho esse dinheiro Mas ele é quem dá É ele quem nos sustenta E é ele quem nos abençoa Você crê nisso? Então vamos orar? Pai, nós queremos louvar o teu nome nessa manhã Esse momento é um momento de adoração a ti A tua palavra é quem diz, pai Que aquele que dá com alegria É o que o Senhor ama Queremos fazer isso Um ato de adoração na tua presença Recebe os dízimos Recebe as ofertas Esteja, pai Multiplicando como diz na tua palavra O Senhor diz Fazer prova de mim Se eu não vos abrir as janelas dos céus Pai, abre as janelas dos céus Na vida daqueles que tem sido fiéis ao Senhor E aqueles que ainda não entenderam o propósito Que o teu Santo Espírito Venha trabalhar no coração dessa pessoa E que ela faça do Senhor o Deus dela E não do dinheiro Que ela coloque os projetos dela nas tuas mãos E que tudo o que essa pessoa fizer Venha prosperar Como diz na tua palavra Que juntos possamos participar desse momento Receba esse ato de adoração na tua presença É assim que nós oramos Te agradecendo em nome de Jesus E a igreja do Senhor diz Amém Vamos adorar ao Senhor Lord bless you And keep you Make his face shine upon And be gracious to you The Lord turn his face towards you The Lord turn his face towards you And give you peace And give you peace Amen 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 God bless you and keep you Make His face shine upon me Be gracious to you The Lord turn His face towards you And give you peace Amen 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 Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Vamos nos colocar de pé, Pobre de Deus. Oh, aleluia. Eu vendo esse projeto do shoebox, foi como se Deus estivesse falando assim. Agora é a hora de Deus usar você para abençoar muitas e muitas crianças. Querido, receba a bênção do Senhor essa manhã. Saia daqui diferente, que essa bênção te acompanhe, onde quer que você vá. Que o Espírito Santo de Deus te guie. Em nome de Jesus e você abençoe outras vidas pela bênção de Deus que está na sua vida. Aleluia. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos. Tua entrada e saída em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti, é contigo, é por ti É contigo, é por ti, é contigo, é por ti Amém, amém, amém Que a bênção, que a bênção se derrube até mil gerações Tua família e seus filhos e os filhos de teus filhos Sua presença te acompanhe, por te trase, por diante Do teu lado e em ti, é contigo, é por ti E de noite e de dia, sua entrada e saída Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti 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 Amém, amém Amém, diz a igreja Amém, amém Com a mão no seu coração diz Amém, amém Recebemos, Pai A sua bênção, a sua união Oh, Jesus Amém, Jesus Podeis assentar, igreja Esse é um momento de muita alegria Para a igreja do Senhor Eu gostaria de convidar aqui a família Dela Gata Família Dela Gata Quero chamar aqui Maria Rita Felipe O Baby Daniel Lucas E toda a família que estiver aqui Pode acompanhá-los Virem até aqui ao altar E subam com cuidado Podem subir aqui Com cuidado Esse é um momento muito especial Para a família E para a igreja Momento em que O pequeno Daniel Lucas Vai ser apresentado ao Senhor E nós seguimos o exemplo Que está na Bíblia A Bíblia é a nossa regra De fé e prática E nós sabemos que o Senhor Jesus Foi apresentado pelos seus pais No templo Quando era bem pequeno Assim como o Daniel Lucas É pequenininho hoje Da mesma maneira O Senhor Jesus também foi apresentado E nós Vamos dedicar esse momento Ao Senhor Dizer para a família Que nós estamos felizes Eu sou privilegiado Né Rosângela De participar desse momento Quero agradecer ao Senhor Pela vida de cada um de vocês Dizer que o Daniel Lucas Já é do Senhor Desde o ventre da sua mãe O Senhor já o conhecia Como o salmista diz No Salmo 139 Então nós Simplesmente Vamos apresentar ao Senhor Mas ele já conhece E já tem todos os dias Contados Lá naquele livro Que só o Senhor tem Nós vamos apresentar A vida dele Nós vamos orar Vamos orar pela família Nós acabamos de louvar Nós às vezes Não prestamos atenção Naquilo que a gente canta Né Mas nós acabamos de dizer Que a bênção do Senhor Ela acompanha Até mil gerações A palavra de Deus Diz que a bênção dele Se estende para a nossa família E é isso Que nós queremos Vamos declarar Na vida Dessa família Na vida Dessa criança Que tem um nome Tão forte Né Daniel E Lucas Daniel Grande profeta E quando estava Lá na Babilônia Ele determinou No seu coração Não se contaminar Com os manjares do rei E Lucas O grande evangelista Escreveu o livro De Atos Foi companheiro de Paulo Nas viagens missionárias Então de nome Nosso baby Está bem Uma bênção Vamos orar Quero pedir para a igreja Se colocar de pé Em um ato profético Que você possa estender a mão Para o Daniel Lucas Eu gostaria muito De pegar ele no colo Mas Seguindo os protocolos Do Covid Infelizmente Não poderei fazê-lo Mas Que a família Toda sinta-se abraçada Feche os seus olhos Estenda suas mãos Para cá Pai nós queremos Apresentar ao Senhor A vida do pequeno Daniel Lucas Pai nós Declaramos aqui Em forma de canção Que a bênção Do Senhor Se derrame Até mil gerações E nós temos visto isso Na família da Rosângela Tantos anos Ela tem servido Ao Senhor aqui E o Senhor tem honrado A tua serva Pai não há presente Mais valioso E mais precioso Do que a família A família É um projeto Do Senhor E aqui nós estamos Vendo O seu projeto No teu altar E nós queremos Apresentar a ti A vida do pequeno Daniel Lucas Pedindo que o Senhor Derrame Toda sorte De bênção Sobre a vida dele Que todos os dias Da vida dele O Senhor esteja Segurando-o pela mão E guiando os seus passos Pai que a tua palavra Seja o guia Na vida dele E que ele seja Conduzido pelo teu Espírito Santo Da sabedoria Para a família Que ele venha trazer Muita alegria E que ele seja Uma benção Aonde ele entrar E de onde ele sair Como nós cantamos aqui Que ele seja A referência Para a geração dele Que ele seja Deus um profeta Do Senhor Que ele fale Da tua palavra Que ele honre O nome Que foi lhe dado Pai Dois nomes De dois grandes Homens de Deus Que ele honre Isso que foi dado A ele E que ele seja Uma benção E todos Que estiverem Próximos a ele Que sintam A tua presença É isso que nós Declaramos Sobre a vida Do Daniel Lucas E nós te agradecemos E louvamos O teu nome Nessa manhã De alegria E de festa Em nome de Jesus E a igreja Do Senhor Diz Amém Vamos aplaudir Ao Senhor Aos papais Eu gostaria De entregar O exemplar Da palavra De Deus Que essa palavra Seja Luz Para o caminho Do pequeno Lucas E que ele Seja guiado Por essa palavra E a responsabilidade Como André Sempre diz É de toda a família De instruí-lo Para que quando ele crescer Ele jamais se desvida Dos caminhos do Senhor Deus abençoe Toda a família Que Deus abençoe Daniel Lucas Vamos mais uma vez Aplaudir ao Senhor Com alegria Deus abençoe A todos Vocês podem descer Com muito cuidado A igreja Pode se ir preparando Para recebermos A palavra de Deus E vai ser ministrada Pelo nosso Pastor Daniel Mas vamos ter A apresentação dele Antes É como um sonho Se realizou O que Deus abençoe O que Deus abençoe O que Deus abençoe Ao Senhor Ao Senhor que te informou E dação do céu Que Deus nos entregou É como um sonho É como um sonho Que se realizou Foi longa espera Tempo que enfim passou Os nossos corações Parecem explodir de amor Por ti querido Temos a Deus Que Deus abençoe Que Deus abençoe Bebê Querido Dá-me falar de Deus Bebê Querido Vem sentir pra ser O que Deus abençoe Nós Nós As crianças podem sair Para as placinhas A brancada pode ir lá Se dirigir Acompanhe as tias Que estão ali Você que trouxe seu filho Eles também receberão A palavra de Deus Bom dia igreja Ih, está fraco Bom dia igreja Bom ver você aqui, bom encontrar gente bonita aqui, né? Já tinha um tempinho que eu não vim aqui domingo de manhã e que bom que você está aqui ver a gente amada, né? Tem gente que eu não via há muito tempo, como o Marciano. Prazer, o Marciano foi um cara que, quando cheguei aqui, há 16 anos atrás, né? Essa semana faz 16 anos. O Marciano me ajudou muito. E a gente foi um companheiro ali, a gente viu muito filme, né, Marciano? A gente saía junto, passeava, comia pizza, me explicava como é que funcionavam as coisas aqui nos Estados Unidos. E é muito bom te ver aqui com a sua esposa. A filhota está aí também, né? Que bênção. Queridos, hoje é um dia de festa, porque nós celebramos a ceia do Senhor. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar, você crê nisso? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. E a gente vai ler quatro versículos pequenos, na verdade só três. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Em três versículos você tira lições para a sua vida inteira. Então, abra sua Bíblia em Mateus 8. Vamos ler o versículo 1. Diz assim, Quando Jesus, ele, desceu do monte, grande multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse, Jesus tocou, quero, seja purificado. E imediatamente, ele foi purificado da lepra. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente, ele foi purificado da lepra. Vamos orar. Pai, revela a nós a tua palavra, Deus, a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. Abençoa o teu povo que está aqui, nessa manhã. Que veio aqui, Deus, para celebrar o teu nome, veio aqui te cultuar. Mas veio também ouvir a tua voz, ó Deus. Então, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar agora ao teu povo, à tua igreja. Mas que eu seja apenas um instrumento usado nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quantos conhecem essa história aí? Do, não agora leproso, mas o ex-leproso. Diga amém aí. Amém. E eu quero conversar com vocês justamente sobre esse ex-leproso. Que a gente fala às vezes errado, né? O cura de um leproso, agora ele é um ex-leproso. E o caminho que esse homem trilhou para a cura. Muitas coisas esse homem, esse rapaz, não fala a idade dele. O texto, nenhum dos evangelhos, três evangelhos narram essa história. Nenhum deles fala a idade daquele homem. Vamos chamar ele de um jovem. Porque todos nós aqui somos jovens. Amém. 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 Vou selecer a jovem, né? Então, nós vamos falar, se referir a ele como um jovem. E quais foram os passos que esse homem teve, esse jovem, e caminhou para a cura. Esse texto tem muito para nos ensinar. Muito. Que impressionante a fé, a determinação e a coragem desse homem. Quem faz o milagre é Jesus. Mas nós precisamos trilhar um caminho. Dar alguns passos em direção a esse Jesus. E a gente vai aprender como que ele fez. E eu espero que seja a bênção para a tua vida, nessa manhã. Queridos, esse fato milagroso e espetacular. Porque foi algo aparente, foi algo físico. Todos testemunharam. Aconteceu logo após. Jesus estava cheio de unção. Ele estava descendo do monte. Foi o famoso sermão do monte. Quem conhece o sermão do monte? Dali você tira muitas lições e mensagens. Palavras de Jesus que ficarão eternizadas nesse sermão. Jesus estava cheio do poder. Cheio do Espírito de Deus. Ele estava descendo do monte. E ele dá de cara com o leproso. Mas antes disso, havia uma multidão com ele. Havia uma multidão seguindo Jesus. Porque Jesus desceu o monte. E as pessoas queriam continuar com Jesus. Não queriam perder a presença daquele que é o Messias. O santo de Israel. E as pessoas estavam o seguindo. Mas muita gente estava em volta. Porém um leproso se aproxima. Um homem se aproxima com lepra. E a lepra era a doença mais temida da época. E a doença mais contagiosa. Você sabia disso? Parece com o que hoje? Com o covid, né? Era a doença mais temida dos últimos tempos. Acho que o câncer ficou para trás. A AIDS ficou para trás. Já na década de 90. E hoje nós só falamos de covid, covid, covid. A lepra era muito pior do que a covid. Que estamos vivendo hoje. Era a doença mais temida. Os doentes quando eram diagnosticados com lepra. Eles tinham que também ser recolhidos para uma quarentena. Você sabia disso? Depois você lê Levítico capítulo 13. Que você vai ter uma aula sobre lepra. Sobre os passos que o sacerdote tinha que declarar alguém são. E como um leproso deveria se portar. Você sabia que na Idade Média, os leprosos, eles andavam com um sininho? Os leprosos tinham que andar com um sino. Para que o quem, quando eles estivessem se aproximando do arraial da comunidade. Quando ele fosse tentar comprar alguma coisa. As pessoas saberiam pelo barulho que ele era um leproso. E deveriam se afastar. Que coisa humilhante. O leproso diagnosticado com lepra. Ele era recolhido também para um isolamento social e familiar. Ou então recolhidos a um leprosário. Na época de Jesus, os leprosários eram nada mais nada menos do que cavernas. Escuras, frias e cheias de problemas. Cheio de medo. Querido, o fato é que esse homem não poderia chegar perto de ninguém. Ninguém deveria estar perto de um leproso. Nem o sacerdote colocava a mão no leproso para examiná-lo. A lepra segregava as pessoas. A lepra polarizava, afastava. E esse doente, diz o evangelho de Lucas. A gente lê o Mateus, mas Lucas dá mais detalhes. Lucas diz que aquele homem estava coberto de lepra. Quando ele fala coberto, talvez um estágio final de enfermidade. Já com seu corpo mutilado. Cheio de sequelas. Cheio de problemas. Mas muito mais do que os problemas da carne, aparentes. Os da derme, né? Eram a vida social e a vida sentimental daquele homem que estava arrasada. Olha, eu não sei qual é a sua situação hoje aqui. Eu não conheço a sua vida. Conheço alguns, mas eu não vivo com você. Eu não durmo com você. Eu não moro na mesma casa. Eu não sou seu roommate. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui. Talvez você já chegou aqui nesse lugar cheio de fé. Mas talvez você chegou aqui com a sua vida social arrasada. Aqui, talvez você tenha chegado com seus sonhos dilacerados. Ou mesmo com a sua saúde emocional. Até mesmo a saúde física. Ou sua saúde espiritual detonada. Como estava a saúde daquele cara. Daquele jovem. Mas aquele jovem, assim como você, não deve, não se conforme com seu estado de enfermidade. Não importa qual ele seja. Esse rapaz não se conformou. E ele deu alguns passos importantes em direção àquele que é capaz de curar qualquer doença. Ou pandemia, se ele assim desejar. O nome desse rapaz, desse senhor, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus que me salvou, que te salvou. Ele está aqui nessa manhã. E ele quer transformar a sua vida. Sabe por quê? A maior de todas as pandemias pode estar, não lá fora, mas pode estar dentro de você. Eu vou repetir. A maior de todas as pandemias pode estar dentro de você. A sua maior doença pode estar no seu interior. A maior guerra que nós travamos, o ser humano travou. A maior guerra que eu, Daniel, travo, está dentro de mim. Eu estou falando é da luta interna. Do pecado versus obediência a Deus. Do fazer o bem para fazer o mal. Lembra que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer, Hã? Eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E às vezes a gente se acha super homem. Não, você é igual a mim, você é igual ao Paulo. Você é igual ao pastor que você mais respeita na sua vida. Nós somos iguais. Nós somos de pele e de osso. E a nossa luta está dentro de nós. Querido, a maior luta não está nos ambientes fechados. A gente sabe que o vírus se propaga em ambientes fechados, né? No ar-condicionado, ou então no meio da aglomeração. Não. A nossa maior batalha não está nem no ambiente hospitalar. A nossa batalha está naquele ambientinho fechado, num lugar que chama coração. Coração. E eu abro um parênteses aqui para a gente falar rapidinho sobre isso. Porque eu lembrei que assim como a lepra nos deixa insensíveis, o pecado que quando invade o nosso coração nos deixa também insensíveis. Assim como a Covid tira a nossa sensibilidade também, né? Já ouviram falar que tem pessoas que perderam o olfato, perderam o paladar. Assim o pecado também nos deixa insensíveis. E ele atinge o nosso coração. O leproso, você sabia que ele não tem sensibilidade na carne? Se caiu uma gota de quente de água, de um café que você esteja fervendo numa região ferida de lepra, aquilo nada acontece. Às vezes você pode se cortar com a faca, e as pessoas perdem, leprosas dizem os estudos, que as pessoas perdem os membros e tudo, porque eles perdem a sensibilidade. Então você corta seu dedo com a faca, você nem percebe, porque o dedo já não sente mais nada. Assim é o pecado também com a gente. Primeiro você peca, isso te causa um constrangimento muito grande, mas depois você peca de novo, o constrangimento vai diminuindo, aí você peca novamente, você já não sente tanto, e você vai perdendo a sensibilidade espiritual, apagando a chama do espírito, e aí você vai pecando, 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 quando você vê, acabou o constrangimento, e o constrangimento vira justificativa para os seus próprios erros. Tem pessoas que abandonam a Deus, e vão ficando longe do Senhor, e o máximo que eles conseguem arrumar, são justificativas para suprir a sua tese de abandono do Senhor. O pecado também nos deixa marcas, assim como a lepra. Marcas e às vezes danos irreversíveis. A Covid também, né? Lembra? Pessoas às vezes têm o pulmão prejudicado, e às vezes nunca mais volta a ser a mesma coisa. Assim é o pecado também. Mas ele causa um dano físico, mas muito mais é um dano emocional. O pecado ele destrói famílias, o pecado arrasa sentimentos, ele machuca pessoas, o pecado cheira mal. E aí no início você consegue esconder, já viu aquele, quando você fica às vezes o dia inteiro sem tomar banho, e você esqueceu de passar o seu desodorante de manhã? Você sabe que está lá o cheiro, né? Às vezes não vai para outra pessoa, mas fica quatro dias sem tomar banho. Jesus amado, não dá para esconder, não é pastor William? Aí a Suelen falou, vai para o banheiro meu filho, vai tomar um banho que está difícil. Assim é o pecado com a gente. A lepra é contagiosa. A lepra é contagiosa. A covid é contagiosa, não é? Muito. E o pecado também. O pecador que junta com o pecador, vai propagando o pecado. Por isso que nesse tempo, em qualquer situação, o coração, o seu coração, o meu coração, é o principal lugar que nós devemos isolar e manter fechadinho. E não deixar que ele seja infectado por pecado, por sonhos egoístas, por pensamentos maus e por desejos diabólicos. Eu não sei qual é a sua situação, mas desde essa pandemia, queridos, eu tenho visto, eu tenho andado pelas nossas igrejas, eu tenho conversado com pessoas e eu vi que muitas pessoas se tornaram insensíveis, frios, perderam a comunhão com Deus. Mas olha, não é só coisa ruim, não. Nesses oito meses de pandemia, eu pude testemunhar, testemunhar, e talvez muitos de vocês daqui, testemunharam positivamente a esse respeito. Muitas pessoas que perderam pessoas, perderam parentes, não é, Valcilei? Perderam pai, perderam tio, perderam mãe, perderam entes queridos no Brasil, perderam trabalho, perderam a liberdade de ir e vir, mas não perderam a fé naquele que pode todas as coisas. Não perderam o seu foco no Senhor, não perderam a sua comunhão com Deus, você pode perder tudo, mas a palavra de Deus diz que se você tem o Senhor, tudo é relativo, tudo já não importa. A palavra de Deus diz assim, olha, o Senhor é a minha porção, a minha herança, o Senhor é o maior bem. Queridos, então, eu não sei qual é a sua situação, se você está nesse lado A, nesse lado B, mas eu espero que você, nessa pandemia, você esteja com a sua fé revigorada, aprendendo com as lutas, com as necessidades, e abençoando pessoas. Muitas pessoas não perderam a esperança, aquele homem em lepra, no estágio avançado, ele não perdeu a sua esperança. Pessoas não devem perder a esperança, quando estão enfermas. Guarde o seu coração, porque os ataques virão, mas você precisa tomar atitude. Sabe o que o sábio rei Salomão nos ensina? Provérbios 4, 23, diz assim, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A fonte da vida está no seu coração, conectado a Deus. Deus te criou com o propósito de amá-lo, glorificá-lo, e viver para a glória dele, para o senhorio dele. E você deve canalizar o seu coração, guardar o seu coração, e dar um chute no pecado, dar um chute no desânimo, dar um chute na baixa estima, dar um chute na depressão, dar um chute no Covid, e focar o seu pensamento, e guardar o seu coração em Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Porque Jesus, Ele é o único que pode te oferecer uma esperança, e um novo dia, aquele homem, aquele leproso, ele, quando ele acordou, ele não sabia que a sorte dele ia ser mudada, porque ele não estava planejando encontrar Jesus, mas ele conseguiu, esse encontro maravilhoso. Aquele leproso nos ensina tantas coisas, ele foi contra todas as autoridades da época. Você sabia disso? Você sabia? Eu já falei que o leproso não podia se aproximar, um leproso quando se aproximava do arraial, de Israel, e ele adentrava as portas da cidade, se ele não se afastasse, ele podia ser apedrejado. Ele era escorraçado, apaulado, apedrejado era até melhor, porque ele não precisava nem chegar perto. Que coisa! Querido, mas aquele homem, ele foi contra todos, e contra tudo. Ele foi contra as leis do isolamento, ele foi contra a religião da época, ele foi contra a sociedade da época, sabe o porquê? Porque ele viu no homem que descia o monte, a esperança de um novo horizonte, de uma nova vida, e de um novo diagnóstico. Olha aí! Somente Deus, preste atenção nisso, somente Deus pode eternizar um diagnóstico sobre você. Não é o médico, não é o sacerdote, não é o pastor, não é a sua família, não é o seu irmão, não é seu cônjuge, somente Deus pode cravar o seu diagnóstico. Aquele homem estava condenado a morrer, porque ele estava com lepra no estádio avançado, mas Jesus reverteu a sua situação. E como que esse homem caminhou para a cura? Como que ele caminhou para essa cura? Como que ele, quais foram os passos? E aí se você quiser anotar, a gente vai passar por eles rapidinho, porque o nosso tempo é curto. E o primeiro passo, aquele homem diz, segundo verso, diz assim, olha, quando Jesus desceu o monte, multidões o seguiram, você já sabe, e eis que um leproso se aproximou. Então, qual foi o primeiro passo? Qual foi o primeiro caminho? Ele se aproximou. Fala comigo. Ele, mas está muito fraco, fala comigo. Ele se aproximou. Ora, multidão não combina com lepra, você já aprendeu, você já sabe. O que que um leproso, não sei se você já parou para se perguntar, o que que um leproso fazia, no meio da multidão, com as regras rígidas, com respeito a lepra? Ah, meu amigo, aquele homem não se importou com isso. Ele foi contra o preconceito, foi contra a humilhação. ele rompeu, sabe? Tem horas que a gente tem que romper, tem horas que a gente não pode se estagnar, tem horas que a gente tem que dar um passinho de fé, tem horas que a vida, não tem jeito, às vezes o ideal não é o mundo real, às vezes o nosso mundo ideal, é diferente do mundo real, aquele homem estava vivendo uma situação trágica, e ele teve que ir para cima, e ele falou assim, eu vou dar um passo de fé, eu sei que eu tenho que distanciar, eu sei que eu tenho que estar o six feet, naquela época eu acho que era 24 feet, porque era lepra, era pior do que a covid, ele não podia chegar nem perto, mas ele falou assim, não, mas eu preciso encontrar Jesus. Há pessoas que estão com medo, por exemplo, de vir na igreja, mas tem que ir no trabalho, tem que dirigir o Uber, tem que fazer compra, você vai morrer de fome? A não ser que você esteja dando dinheiro para os nossos irmãos do Instacart, e você vai lá, faz a ordem, todo mundo vai lá, entrega, e doordeste e tal, benção para quem trabalha com isso, né? Aleluia. Mas, querido, tem horas que você, o mundo real é diferente do mundo ideal, e você tem que ir para a rua, você tem que levar seu filho no médico, se ele ficou doente, e aí o hospital está cheio de covid, você vai lá. Tem horas que a gente tem que dar um passo de ousadia, e aquele homem se aproximou. Para estarmos perto de Jesus, nós precisamos ser ousados. nem sempre é fácil chegar a Jesus, às vezes existe uma multidão no caminho, às vezes é uma multidão de pecado do caminho, às vezes é uma multidão de vento contrário no caminho, de pessoas, amizades, que te arrebentam no caminho, mas você precisa atravessar essa multidão. Então, primeiro passo, ele se aproximou. Segundo passo, ele adorou. Fala comigo, ele adorou. Sabe o que esse homem me ensina, esse rapaz me ensina? Que diante do rei dos reis, antes de você pedir qualquer coisa, você primeiro deve adorar. Antes de você chegar de pedido com suas questões, você deve adorar. Você deve chegar primeiro, e reconhecer quem Deus é. Querido, a gente só adora aquilo que a gente conhece, ou gosta muito. Né? Às vezes você fala assim, adoro aquela comida que o Júlio faz. Nossa, adoro. Por quê? Você gosta muito. Aquele homem, ele adorou Jesus, reconhecendo que ele era o Senhor e o rei dos reis. O Evangelho de Lucas diz que ele se prostrou com o rosto em terra. Aquele homem, ele se humilhou perante o rei dos reis. Olha, querido, seja humilde diante de Deus. Reconheça a soberania desse Deus maravilhoso. Jesus não é o gênio da lâmpada, que está aqui, para satisfazer os nossos desejos e pedidos. Não. Jesus não é um ser, que está posto, num lugar, para satisfazer a vontade humanista da sua alma. Não. Jesus, ele é Deus. E ele é Senhor. E ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único digno de ser adorado entre todos. Nem os anjos nós adoramos. Adoramos somente Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus, que na verdade são três, são um. É uma coisa difícil de entender, mas é assim que a gente crê. Não é tema para isso, né? Hoje. Trindade é outra história. Mas, tenha isso na sua mente. Reconheça e adore a Jesus, antes de qualquer coisa. Porque ele é Deus. E terceiro, ele não somente se aproximou, ele não somente adorou, mas ele verbalizou. O verso 2 diz ainda, que ele diz assim, olha, Dian, ele falou assim, olha, depois de ele se aproximar, ele se prostrar com o rosto em terra, se ajoelhar, e ele falou assim, Senhor, se quiseres, se quiseres, pode me purificar. Esse jovem está me falando, que Deus é soberano, ele sabe todas as coisas, ele te conhece, ele sabe tudo o que está passando com você agora, ele sabe o que você está pensando, nesse exato momento. Ele te conhece, mas nós precisamos verbalizar os nossos anseios, os nossos desejos para Deus. Simplesmente, tem horas que a gente tem que chegar a Deus, e depois de adorar, pedir. É pecado pedir ao Senhor, sim ou não? Não. A palavra de Deus diz que, pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. O problema não está em pedir, é como pedir, e para que pedir? Você está pedindo só para você? Às vezes você está pedindo para você? Sim, e Deus também te abençoa, aquele homem só queria ser curado, ele queria ter uma vida saudável, mas será que ele queria ser saudável, apenas para jogar bola, ser um atleta, ou para tirar férias, ou ele queria abençoar outras pessoas? Deu para entender? Queridos, ele verbalizou, e aí a gente fala da oração, que a oração, eu sei que Deus conhece todo o nosso coração, Ele conhece tudo sobre nós, mas a nossa oração é a nossa expressão, de carinho com Deus, é um ato de fé, mas é também um ato de amor, é falar, Suelen, você ama o seu marido? William, você ama a sua esposa? Eles sabem que eles se amam, você ama a sua esposa, meu jovem? Amo, aleluia, a Suelen sabe que o William a ama, você ama seu filho? Demais, né? Mas fica um ano sem falar para a sua esposa que você a ama, será que ela vai ficar com falta disso? Será que, mas se ele não sabe que ela ama, ele sabe, para que eu vou falar? Ah, Tati, ah, eu sei, o Igor pensa assim, ah, Tati me ama mesmo, eu amo a Tati, eu não vou falar eu te amo não, ela sabe já, é assim que funciona? Não, e se você acha que com Deus funciona desse jeito? Não, lembra que eu falei do mundo ideal, da vida real e do ideal? Não queridos, nós precisamos verbalizar, Deus é um ser relacional, Ele quer ouvir de você, Senhor, se você quiser, você pode me purificar, Senhor, se você quiser, você pode me abençoar, Senhor, se você quiser, você pode me curar da minha enfermidade, você pode curar minha depressão, você pode curar minhas dores, você pode me dar um outro trabalho, você pode me prover para os meus filhos, você pode me ajudar, sei lá o quê, querido, mas Deus quer ouvir de você, porque Ele é muito mais do que teu Deus, Ele é teu amigo, Ele é teu irmão, nós somos cordeiro com Cristo, de todos os tesouros celestiais, Ele quer estar com você, Ele quer a sua companhia, Apocalipse não fala isso, que estou à porta e bato, Jesus está sempre disposto, Ele está sempre batendo, e é o que aconteceu, primeiro, aquele jovem se aproximou, segundo, Ele adorou, terceiro, Ele verbalizou, e por último, Jesus quis tocá-lo, ei, se quiser, Jesus, pode me purificar, e a palavra de Deus diz que, no mesmo, Jesus estendeu a mão, e tocou nele, e disse assim, quero, eu quero, fique limpo, Jesus quer te limpar, nessa manhã, e Ele diz assim, olha, Jesus estendeu a mão, você já viu, quando alguém estende a mão para você, você ainda assim, tem a opção, de recolher a sua mão, ou de você estender a mão de volta, eu penso, eu estava meditando, sobre essa palavra, e estender a mão, é halfway, você estende a mão, e o outro tem que estender a mão também, foi assim, que aconteceu, Jesus estendeu a mão, e aquele jovem, ele foi, ele deve ter dado, ele estava de joelho, eu imagino, ele deve ter dado alguns passos, e fala, Senhor, pode vir, pode vir, pode tocar, às vezes a gente perde a benção de Deus, porque a gente não deixa Deus, tocar na gente, às vezes a gente não permite, que Deus toque, na gente, Deus, Jesus está disposto, a te oferecer a mão, a te dar o conforto, mas você tem que confiar, você tem que deixar se envolver, você tem que receber o toque de Jesus, ele está aqui nessa manhã, Jesus fez questão, queridos, olha, olha como é que a Bíblia é maravilhosa, a gente está falando de uma doença, que acabou com a carne daquele homem, mas acabou com o coração dele, acabou com o emocional dele, e se você olhar depois, se você leia depois, o capítulo 8 de Mateus, depois ele encontra, com o centurião no meio do caminho, e o centurião com tanta fé, ele falou assim, Senhor, você não precisa nem ir lá em casa, porque, eu confio tanto em ti, que se você falar assim, olha, cura, seu filho está curado, sua filha está curada, onde ele estiver em casa, ele vai receber a cura, aí Jesus fala assim, tamanha é a fé desse homem, então está, está curado, ele nem foi lá, só que aquele homem leproso, com o seu coraçãozinho machucado, Jesus fez questão de estender a mão para ele, sabe porquê? Às vezes, você não precisa só da sua cura física, tem muita gente que está com a saúde, nota 10, mas está com o seu coração dilacerado, Talvez você está, não somente necessitando de uma cura física, mas você está precisando de um toque de Deus, você está precisando de ser incluso, inclusão, aquele jovem, recebeu de Jesus a inclusão social, ele foi abraçado, Jesus deu dignidade àquele jovem, ele está estendendo a mão para você, mas assim como aquele rapaz, aquele jovem, você não pode olhar para a multidão, você não pode olhar para o sacerdote, que fala, ô ô ô ô leproso, não se aproxima, você acha que não tinha ali os sacerdotes, os fariseus ao lado? Não, você deve olhar para Jesus, esquece a multidão, esquece o que o sacerdote já falou, a teu respeito, esquece o que talvez algum pastor falou, sobre o teu respeito, esquece a mágoa, esquece o rancor, esquece o que talvez o seu pai falou, que você não presta, que você não vai vencer, ou que o seu pai não te dá atenção, ou que ele não liga para você, ou que a sua mãe te abandonou, e deu para a sua avó te criar, amado, olhe, não para a multidão, não para os conselhos, não para as indicações, olhe para Jesus, quero te convidar a ficar em pé, se você realmente precisa do toque de Jesus, nessa manhã, eu não sei, como eu falei queridos, eu não tenho dom de profecia, eu sou, e olhe lá, um simples pregador da palavra, e um músico, bem chifrinho, mas eu quero, orar por você, se você precisa do toque de Jesus, eu queria que você estendesse a sua mão, se você precisa do toque de Jesus, em alguma área, e falasse para ele assim, Senhor, a partir de agora, eu quero me aproximar, eu quero, Senhor, te adorar, com todas as minhas forças, eu quero, Senhor, olhar para ti, eu quero, Senhor, verbalizar, então agora, é o momento, que você pode verbalizar, eu sei que tem gente do seu lado aí, fala baixinho então, porque ninguém é obrigado a ouvir, os teus anseios, ninguém, ninguém tem nada a ver com a sua vida, nem quem está do teu lado, nem tua esposa, nem teu marido, mas fala para ele, com seu coração, fala Senhor, eu preciso de cura nessa área, eu preciso ser restaurado nessa área, só o Senhor, que está descendo um monte ali, é o Senhor, que eu vou buscar, é o Senhor, que eu vou verbalizar, fala com ele agora, fala com ele, porque a parte dele, ele está fazendo agora, Jesus está, estendendo a mão, para você, e ele vai te tocar agora, aleluia, Pai, nós estamos diante do Senhor aqui, e nós confiamos, que o Senhor já nos tocou, e nós já recebemos, a Deus a cura, Deus, mas como diz a tua palavra, como diz o próprio Jesus Cristo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, então Deus faz a tua vontade, sobre os teus filhos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor cura, mas as vezes o Senhor escolhe também não curar, as vezes nós estamos num processo, de mudança, de aprendizado, então Deus faz o melhor, para o teu povo, mas, saindo daqui curado ou não, saindo daqui restaurado ou não, eu sei que o Senhor está nos acolhendo, está nos incluindo, está nos amando, e nos abraçando, e nós passaremos, ó Deus, sempre, sempre, sempre melhor, porque nós estamos com o Senhor, Senhor, vem sobre o teu povo, sobre os teus filhos, e que nós possamos confiar, em ti, em nome de Jesus, todos dizem, amém, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe, e te guarde, aleluia, amém, palavra abençoada, quem foi curado nessa manhã, a gente vai estar vendo nossos anúncios, roda aí para a gente, meu querido irmão Diego, eu estou adiantando aqui, queridos, encorajamento, summit, eu quero que você faça o seu check-in, o mais rápido possível, as vagas são limitadas, por que limitada? Porque o covid nos limita, não é verdade? no dia 10, 11 e 12, como que nós vamos fazer? Isso é, encorajamento, para que possa, Deus através da palavra, de alguns pastores, como, Cláudio Duarte, pastor Carlito, Hernande Dias, que estará trazendo essas palavras, pregações, pastor Cláudio Duarte, está falando para famílias, nós vamos transmitir na igreja, no dia 10, como que vai ser feito? 10, em eu sobrante, por isso que eu falo para você, de coragem, para você fazer o seu check-in, o mais rápido possível, podemos acomodar somente 90 pessoas, então não perca, na terça-feira, eu acredito, o Dr. Rio Armin disse ontem, que nós vamos estar trazendo a palavra, de Cláudio Duarte, para famílias, quarta-feira, às 7h30 da noite, quarta-feira, aqui, em Brisbane, e também, em El Sobrante, por você que mora, desse lado, de cada península, você está convidado, para vir aqui, em Brisbane, que estão de lá, e tem a vontade, em El Sobrante, às 7h30, na quinta-feira também, da mesma forma, aqui em Brisbane, e lá em El Sobrante, às 7h30, faça o seu check-in, não perca, porque vai ser uma bênção, para a sua vida, amém? Nós temos mais anúncios, mas a gente vai tentar passar depois, eu queria conhecer os nossos visitantes, tem alguém, que está nos visitando, pela primeira vez, eu sei que a, família de Márcia está aqui, irmão, abençoado, não fica, bom que o tempo dele não passa, mas, ah, tem aqui? Querido, qual o seu nome? Tira a sua máscara, para a gente ver, Pedro, bom meu querido, seja bem-vindo, a nossa casa, a casa do Senhor, que Deus te abençoe, você, é, falou o nome, a mãe do, do pai, daquele, trabalhou com a gente, lá na companhia, muito bom ter você, aqui na casa do Senhor, que Deus te abençoe, tá bom? Solteiro ainda? Ó, solteiro, para as jovens, que tem intenção de casar, homem abençoado de Deus, Deus te abençoe, é de Goiânia, não é? É onde? Tocantins? Ah, é mesmo, cara, que benção, isso aí, palmas lá, nosso querido, irmão, estava aqui na quarta-feira, Deus te abençoe, volte novamente, Deus te abençoará, cada vez mais, amém? Queridos, não temos, como rodar, nossos anúncios, mas vocês sabem, nós estamos nesses dias, ainda de quarentena, aguardem, fiquem de pé, vamos te dar a sua, a benção apostólica, que você possa ir para a casa, debaixo da proteção, é verdade? Todos aí? Que bom, uma palavra abençoada, um culto, na presença do Senhor, que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça, do nosso Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos os irmãos da Bride Minas, e que todos nós dizemos, amém. Tenha uma boa semana, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.